O treinador Mano Menezes está atento a possíveis mudanças no elenco do Corinthians, embora não descarte os jogadores que tem atualmente, a diretoria e o treinador estão focados em encerrar bem a temporada, fazendo o melhor uso dos jogadores disponíveis. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Não é possível confirmar entradas e saídas de jogadores no momento, pois a eleição presidencial do clube está marcada para o dia 25 de novembro, com André Luiz e Augusto Melo como candidatos. Mano ainda não tem a sua presença garantida no Corinthians para o ano que vem, André Luiz promete apoio ao treinador se vencer a eleição, enquanto Augusto Melo adota uma postura mais cautelosa. Mesmo assim, o Mano continua avaliando o mercado, especialmente com atenção às laterais. É certo que o elenco do Corinthians passará por uma grande reformulação em 2024, independentemente do vencedor das eleições. Enquanto observa novos talentos e avalia as opções disponíveis, Mano Menezes trabalha para dar ao time padrões comportamentais que o tornem mais competitivo na reta final do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Timão é contra o Fluminense, lá no Maracanã, em uma partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, marcada para esta quinta-feira, às 21h30. E aí, Fiel, na sua opinião, você ficaria com algum dos medalhões para o ano que vem? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye, Corinthians!